Um homem de 33 anos, preso por suspeita de participação no ataque à Agência da Caixa Econômica Federal de Itajubá, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Conforme a decisão, assinada pelo juiz Gustavo Moreira Masili, o homem deverá comunicar qualquer mudança de endereço e comparecer a todos os atos do processo. Além disso, foi arbitrada uma fiança de R$ 2 mil. Para tomada de decisão, o juiz destacou que o suspeito teve participação secundária no roubo, sem acesso às armas e sem ter atuado na execução propriamente dita do crime. Já a Polícia Civil prendeu em São Paulo outro suspeito no ataque. Na casa em que o homem foi preso, na zona leste da capital paulista, foi encontrado armamento pesado que, segundo a polícia, foi usado durante a tentativa de assalto. A lista de armamentos é extensa. São três fuzis, uma espingarda, uma pistola, um seletor de rajadas, muita munição, coletes à prova de bala e capacetes, além de dois explosivos que foram detonados no fundo da delegacia por policiais de um grupo de elite da corporação. A Polícia Civil de São Paulo investiga agora o grau de envolvimento do homem na quadrilha, se ele participou dos ataques ou se só pode ser responsabilizado pela guarda dos armamentos.